Música Isso é uma história que já vem de longo tempo, né? Quem colocou esse apelido em mim foi o Milton Neves, né? No terceiro tempo, então já vem desde a época da portuguesa. Um cara que sempre me deu muita moral, sempre teve um carinho imenso. Acho que já tem uma vez com ele, em São Paulo, no restaurante. A gente pôde trocar uma ideia, então... E aí fiquei marcado. Onde eu passo, as pessoas me chamam de Pelédia. Explica pra gente aquele momento, depois do gol, que você vai até lá na torcida e ajoelha. O que aconteceu naquele momento? Naquele momento, eu acho que o momento do gol é agradecer a Deus pela oportunidade, né? Acho que é glorificar o nome dele, em primeiro lugar. Acho que é ele que me deu a vida, me deu a vida a todos nós. Então, sempre lembrando que toda honra, toda glória seja dada a ele. Comenta pra mim, então, você começou bem a temporada, né? Então, assim, artilheiro do time, você tem alguma expectativa em ser o artilheiro do time quando terminar a temporada? Você tem uma expectativa, tipo, uma meta? Quantos gols fazer? A minha meta, acho que, hoje a minha meta é classificar entre os quatro, né? Trabalhar duro, né? Acho que, primeiramente, tem que pensar coletivamente no grupo, né? Nosso grupo é um grupo muito forte, jogadores experientes, mesclado, né? Com alguns garotos. Então, preocupar em se classificar nessa primeira fase, né? turno e retorno, né? E deixar as coisas acontecerem natural. Acho que, quando você trabalha focado, né? Sendo responsável na hora que entra dentro de campo, né? E focado, a tendência é que as coisas venham a acontecer natural. E eu não prefiro não falar em metas, né? Prefiro, sim, trabalhar muito forte e deixar que as coisas aconteçam como vocês estão vendo. E comenta, então, os dois gols, por favor. Acho que, né... O primeiro jogo eu joguei muito bem, passei batido. Nesse segundo jogo, me preparei na semana. Acho que tudo que eu fiz na partida foi o que eu fiz na semana de trabalho, que foi muito boa, não só a minha, mas os meus companheiros. E pelo trabalho que eu fiz, as coisas aconteceram natural, né? Pude tirar esse pezinho que fica, né? De fazer o gol ou não fazer. Então, agora me dá mais tranquilidade para poder desenvolver meu trabalho. A cada jogo, buscar estar ali posicionado, treinar. Acho que já passou esse jogo, comemorei, foi muito bom. Mas o futebol, sempre o próximo jogo, já é mais forte do que o outro. Então, você vai fazendo os gols, você vai ficando visado. Então, é se preparar cada vez mais, né? Fugir da marcação para tentar fazer os gols, para ajudar a minha equipe. Edno, boa tarde. A gente que tem essa possibilidade de ficar ali atrás do gol, nas partidas, acompanhando, a gente consegue identificar algumas coisas que são peculiares de alguns jogadores. E eu já pude perceber, não só nesse jogo, mas também como no primeiro, que você é muito didático, tanto com os seus companheiros, quanto com os jogadores do outro time. Pensar um lance do seu gol do impedimento, o zagueiro que te dava condição, reclamou ele muito com o árbitro. E você que depois comemorou para você, chegou para ele, falou, eu estava colocado atrás de você. E eu vi isso, falei, é estranho o jogador falar com o adversário sobre situações de jogo. Isso foi com a sua carreira, foi aquilo que você foi aprendendo através dela ou isso já vem de você de muito tempo? Como é que funciona essa didática com os seus companheiros e até mesmo com os jogadores adversários? Não, eu acho que isso é caráter, né? E ao mesmo tempo adquirir aquela experiência no futebol. Acho que vocês perceberam que eu não sou aquele atacante que fica dando cotovelado em zagueiro, discutindo com o zagueiro. Pelo contrário, em nenhum momento vocês veem a gente discutindo com o árbitro, mas sim ajudando o árbitro, porque acho que a gente tem que ser exemplo dentro de campo, porque tem crianças na arquibancada, tem pessoas que vêm assistir e o respeito já começa dentro de campo. Então a gente tem que ser dentro de campo. se dar o exemplo para que não aconteça aquelas coisas que acontecem em algumas equipes, na arquibancada, de pancadaria. Eu acho que nós temos que mudar esse conceito no futebol. Então o exemplo tem que vir da gente. E na hora ali ele reclamou e tal, e eu só comentei com ele que ele disse, tanto um quanto o outro zagueiro falaram que eu fiquei para trás, que eu estava impedido, mas sem eles perceberem que quando a bola estava no alto, eu saí junto com eles. E quando o Rodrigo toca na bola, eu volto. E quando o Rodrigo toca na bola que eu volto, já não está impedido. Então eu esperei ele tocar na bola, porque se eu saio antes, eu estaria impedido. Então eu esperei ele tocar na bola e daí eu saí deles. Saí ele de costas, dei uns dois, três passos, onde eu pude ser muito feliz em dominar a bola e tirar do goleiro. Então, conversando. Então eu acho que tudo na vida é conversar. Até falei para eles, depois vocês olham o tempo e vocês vão ver. Vocês vão tirar as conclusões de vocês e vocês vão ver se o que eu estou falando é verdade ou mentira. Então eu acho que esse é o meu jeito de conversar. Em nenhum momento vocês vão ver eu discutir. Sempre fui um cara que apanhei sempre quieto. Então a gente tem que procurar dar exemplo dentro de campo para que as pessoas vejam que a gente é diferente. Eu vou usar uma palavra, vou usar a palavra violência, os derivados dela, mas só para explicar que é um escalonamento que se justifica, pelo que eu vou dizer. Quanto ao Bragantino, o Botafogo demonstrou uma força muito grande de atacar. E uma violência muito grande também quando chegava na porta do gol, com chute fora da área, com chute dentro da área, obrigando o goleiro com os caras a trabalharem, etc. Quanto ao Mogi Mirim, o Botafogo manteve a força de ataque. Mas aquela violência lá, aquela contundência, vai talvez seja uma palavra mais agradável, quanto ao Mogi Mirim, ela demorou muito para acontecer. Por que essa diferença? Cada jogo é uma história, né? Cada jogo, acho que a gente pensou que ia ganhar do Mogi de qualquer jeito, e ali serviu de, os cinco primeiros minutos, serviu de alerta. E a gente, dentro da própria partida, orientando um ao outro, a gente se focou um pouco mais, se precaveu um pouco mais dentro da partida, e aí tomamos conta da partida, da posse de bola, do toque de bola, que o nosso time tem um toque de bola muito envolvente. Passamos, mas acho que os primeiros cinco minutos a gente entrou um pouco desligado, né? Poderíamos ter saído atrás do placar, né? Então, a equipe do Mogi não foi a mesma que a gente viu no tape contra o São Bento, foi totalmente diferente. Então, as pessoas acham que, por ter uma equipe que está passando dificuldade financeira, isso e aquilo, como é publicado nos jornais, acha que a gente vai entrar dentro de campo e vai golear. Não, vocês viram que não foi assim. A gente ganhou de 2 a 0, com muito merecimento, mas foi com muita luta, muito sacrifício, e vai ser assim daqui para frente. Acho que as equipes, a cada jogo, vão estar melhorando, vão estar até o final do primeiro turno, e as equipes vão se ajeitar, e o segundo turno vai ficar muito mais difícil. Então, aproveitar esse primeiro turno aí para embalar, para que a gente venha ficar entre os quatro, porque a gente sabe o quão é difícil jogar essa competição. Temos jogos duros pela frente, já vamos ter o Volta Redonda. É uma equipe muito difícil, e é onde a gente vai ter que armar uma estratégia, uma postura para poder jogar muito bem. E se a gente quer almejar os pontos, eu acho que vamos ter que se preparar muito para vencer essa partida. Rétimo, na sua apresentação aqui no Botafogo, você destacou o Rodrigo Tizen, que era um amigo seu de infância, mas que nunca havia jogado junto com ele. E o seu primeiro gol no Botafogo, justamente um passe dele de cabeça lá do meio campo. Como foi tudo isso? Conversou com ele sobre essa situação? Cara, nem conversei com ele. Eu acho que foi instantâneo, foi da jogada. Ele acabou afastando, porque ele era o último homem. Acabou cabeceando lá na grande área da equipe adversária. Eu acho que eu fui muito feliz por ler a jogada, porque já sabia que ele ia dar o cabeceiro, já estava prevendo que ele ia dar o cabeceiro. Isso ele já indicava. Então, fui muito inteligente na jogada e pude ser feliz em fazer o gol. E como foi seu primeiro contato com a torcida botafoguense? Esses dois gols, comemorou junto? O que achou do estádio? Não, acho que a atmosfera foi muito boa. A gente só espera que o Santa Cruz esteja mais lotado, que a torcida compareça. Que ela compareça em massa, para que possa nos ajudar aí, para a gente conquistar as vitórias. E junto, a gente comemorar aí o tão sonhado acesso. Desculpa voltar só um passinho atrás, mas contra o Bragantino vocês levaram dois gols. Contra o Mogi, vocês não sofreram gols. Mas analisando aquilo que você acabou de falar, duas respostas anteriores, vocês tiveram, teoricamente, mais problemas contra o Mogi que vocês ganharam, do que contra o Bragantino que empatou? Acho que jogar dentro de casa sempre é mais difícil, para mim, do que, na minha visão, é muito mais difícil jogar dentro de casa, é muito mais difícil do que jogar fora. Porque dentro de casa a gente tem que se expor, a gente tem que se expor, porque está jogando dentro de casa, a gente tem que fazer o dever de casa. E a equipe adversária arma uma estratégia para sair num contra-ataque, numa bola parada. E é onde a gente tem que estar muito esperto, muito ligado, porque se a gente perder uma bola e estiver mal posicionado, a gente pode ter trabalho lá atrás. Então, já quando joga fora de casa, a equipe já se fecha um pouco mais, já acaba jogando igual as equipes quando vem jogar aqui no nosso estádio, jogando por uma bola, num contra-ataque. A equipe da casa se opõe a sair para buscar o resultado. Então, é muito mais difícil jogar dentro de casa do que fora. Então, a gente tem que achar um equilíbrio. Nossa equipe tem que achar um equilíbrio. Nossa equipe tem muito a evoluir nessa competição. Eu acho que agora a palavra correta é evolução. Evolução a cada partida. A gente tem que queimar algumas etapas, infelizmente. Temos que queimar algumas etapas em treinamento, em jogos, para que a gente possa alcançar a nossa performance o mais alto possível, o rendimento mais alto possível, para que a gente possa render aquilo que nós esperamos, que a comissão espera, que a diretoria, que torcedores e vocês, propriamente, que comentam e esperam. Então, a gente tem muito a melhorar, tanto na parte ofensiva, quanto na parte defensiva.